E aí sobrinhos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje eu fiz um vídeo aqui da nossa série de Your Badge Keeper No último vídeo a gente deixou para entregar nesse vídeo aqui os sapos para a mulher do Dandetta aberta Fazer o perfume dela, achar que é esse perfume? Ah, ela mesmo, vamos entregar os sapinhos para ela Dar os 12 sapos, a comida está entregue, vamos pegar o perfume agora Ah, beleza, não tem mais nada para a gente falar com ela aqui, ela só tem algumas receitas que a gente vai querer A gente conseguiu o perfume agora a gente pode dar lá para a menininha no dia dela, que daqui dois dias é um dia da igreja e depois é o dia dela Vamos passar no cara da abóbora ali, que você entende o Diego, ele tem feito essa carne aqui Ela não está embrulhada, não está carimbada, então não dá para vender Passar no rapaz ali que no dia é o salmão de abóbora, beleza? Acho que a gente já estava liberado no último vídeo, vamos dar só uma olhadinha aqui Ela está liberada aqui, ela está liberada aqui, ela precisa de prata agora, né? Caraca, porque eu preciso de prata mesmo, não é normal, não lembro Deixa eu comprar, eu preciso de quatro, esse é o problema, eu preciso de quatro disso aqui Podia comprar uma, cara, que está mais barato do que plantar, o que eu estou vendo ali Eu vou comprar até três com esse preço, vou comprar uma prata, beleza Essa é o mais barato do que eu comprar as três sementes Vamos botar ela para a base e a gente vai lá na Clout e entregar também para ela a abóbora que ela precisa Pronto, chegamos aqui na Clout já Escrevemos o Clout, vamos dar aqui o que a gente comprou, foi baratinho Vira! Vira! Gente, a sopa é o prato perfeito Espere só até todos os dentes caírem, aí você só verá Beleza, aprendemos aqui, sopa de repolho, abóbora e dadadá, beleza Enquanto aqui ela já liberou mais coisas para a gente E daqui é uma coisa que é álcool, cara, que eu nunca tinha visto nas outras atualizações Também vou querer saber como é que faz daquilo aqui A gente pega nadal e já está na posição de comprar aí Passa a besteira de comprar, mas você tem dinheiro só para poção de folha Tem umas coisas aqui, cara, que eu nunca vi Mas tudo bem, para a gente ver isso daí Então a gente aprenda como fazer isso daí Oito coisa que eu queria fazer era consertar a ponte aqui Deixa eu ver se já tem os recursos aqui O suficiente para fazer Faltou seis tábulas mais dois pregos Beleza E aí a gente vem aqui e faz daqui a pouco Vamos voltar lá para a igreja rapidinho Porque a gente tem que ganhar as bolinhas de fé Para que a gente... É sempre bom guardar, né? Para a gente ter o que escanear e como ganhar mais Aí na próxima eu venho aqui e já conserto essa ponte também Pronto Eu não consegui ir na ponte ainda, mas eu vou depois Então eu concluí até que eu estou com o dia da mulher aqui Por isso que... Por esse dia... Fiquei fazendo tanta ponte, por isso que eu fiquei meio perdendo Então vamos lá já entregar o perfume para a goreira Se ela adianta alguma coisa para a gente Estrela no dia da mulher, estou com o perfume Aqui está o próximo perfume Deixa eu te dar um beijo Nossa, estou tão feliz Que é isso, olha Está falando usar do cara a linguagem Vou usar isso no show do Palácio Real Até que enfim vou pensar longe da minha... Querida Várias coisas ainda... Ainda preciso ser preparadas Você é tão gentil comigo Vale a minha... É... Talvez possa me dar mais uma ajuda Preciso de uma história romântica para uma abertura do show Talvez consiga pensar em alguma coisa Sou uma escritura péssima E não quero nada tão comum Acho que sim Posso arranjar uma boa história para você Tom! Coação! Ah, você é o tipo de homem que eu poderia me apaixonar Beleza Vamos ver se ela tenta pular as perguntas Sem mais perguntas Ela já está pulando as partes da história Vamos falar com esse cara aqui Pedir uma história Tá, eu não posso dar minhas histórias Não vou dar um vinho por essa história Pô, tô É o barulho É o seguinte Está sobrando esse vinho mesmo? A gente vai precisar plantar logo mais Ah, precisar de um dourado Essa é direto Mas tudo bem Dá para a gente transformar ela em... Em dourada Depois eu vou mostrar para vocês como Vamos voltar lá que já chegou mais um presentes para nós Estou precisando Estou precisando como eu disse para vocês Vou precisar de bastante presunto lá Que pega bastante gente ficando de enterro Para... Como é que eu mais dizer? Fazer bastante dinheiro Para a gente poder comprar O alvará de... De construção da igreja Vocês veem que lá acho que é dez Não lembro quanto aqui é Dez de prata Não lembro Vamos ver isso daí Vamos lá Esse corpinho aqui Sei 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 Vai pegar do mesmo jeito Beleza Então vamos dar aquela limpeza dele aqui já Pegou tudo Como a gente sabe A gente precisa de bastante ossos Então já vamos adiantar esse lado aqui Essa é a carne também que a gente vai precisar O que a gente vai precisar O que a gente vai precisar Dura Sim Vou precisar para fazer óleo Como vocês viram que vai ter uns craft Vou precisar de bastante óleo Também nada mais que esse sabor bom Para fazer óleo Vou pegar essa carne também Para defender Vamos pegar uma prata Vamos pegar daqui ó Vamos levar para cremar Vamos pegar uma parte não Vamos jogar isso aqui para o bichão Depois a gente vem aqui e traz mais umas madeiras Para fazer mais algumas Umas Esqueci o nome desse negócio Eu já tenho Hum Deixa eu Aqui tomar uma carne Deixa eu ver se ele ficar daqui Opa Esse não Vou ver se ele ficar daqui Deve essas coisas aqui que eu não vou usar Por enquanto Por que essas coisas podem se ficar atrapalhando Por que o creme Esse daí Pega o resto do sal E dos Negócios que tem ali no chão Não precisa também adiantar o negócio lá do grafite Coloco mais uma coisa do grafite também Para fazer algumas coisas interessantes Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer aqui Beleza Parece que a gente Parece que é porque eu peguei Mas o que eu preciso As abóboras Aqui eu catei Abóbora Categoria Catei seis abóboras E vou pegar umas pratas Uhum Vai ficar me seguindo Pega logo Uhum Beleza Cateamos umas abóboras aqui Da última vez que a gente plantou Vou dar uma polidinha aqui Já Não queria nem gastar aqui Porque a gastar aqui Eu ia ter que ir lá comprar Infelizmente não precisei comprar Então eu vou dar umas Vou dar uma avançada já Eu vou precisar da madeira Para ir lá Na parte da Clouto lá Construir Aquela ponte Que já vai ser Um atalho Perfeito Para a gente Então Tem a Cis Ali Passar Que a gente vai ter que pegar Não querendo ou não Isso vai ficar atrapalhando Que a gente chegue Fica escolher Essa implementação De jeito de aumentar Pegar Tipo Pegar o legume Ou a fruta E fizesse ela virar semente Felizmente eles não fazem isso Pelo menos não Vou pegar as madeiras aqui Vou pegar as mais parafusos Também Que não 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 Fica ali cara Ficou errado Você não pode fazer o que precisa Deixa eu ver se aqui Não tem também Não pode fazer normal Pode pedir para você que ela Que fazer para a gente Essa Não sei Essa Vou precisar de mais Mais dois parafusos Então Vai ser assim Vamos construir a ponte Beleza Já fez aqui Já rapidão Colocou aqui Ele colocou Coloca no que Eu acho que ele quer Eu não entendo esse cara Ou eu fiz a madeira errada Cara Estou pensando em fazer oito Estou com uma 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 dúvida aqui cara Não sei se vai precisar mais Onde Onde Estou com uma dúvida Eu não me lembro agora Será que precisar de mais uma dessas Estou com uma dúvida Estou com uma dúvida Vou colocar aquela madeira simples Você tem aqui Essa madeira aqui Está quase uma hiponésia Vai Deixa eu ver O que ele faz ali Cuidado tudo cara Não sei se ele vai pedir Mas é melhor Preciso do que remediar Vai irmão Revisamos Doze Para não faltar Outra coisa que a gente precisa Aqui Vamos passar ali Vamos passar aqui No Que é o nome Ali de perto da dungeon Ali na porta da dungeon Que eu preciso ver Uma coisinha lá Correndo lá Eu queria fazer aqueles Doze enfeites Aqui O nome de eles vão caber Mas espero que eu for fazer Mais alguma coisa A gente precisa colocar sangue Ele também naquele força Ah só uma Que perfeito A gente tem que usar mais Beleza Vou colocar um aqui Volto aqui Beleza Não precisa de mais A gente vai colocar Os daqui E a gente vai colocar Esses negócios aqui Acho que vai precisar de mais Caveira Está quase pronto hein cara Olha ali Três de dois caveira Eu acho Ou três Será que eu tinha mais caveira Aqui Vamos cruzar ali Deixa eu ver Olha ali Três de mais cinco caveira Beleza Tá pronto aqui Daqui a pouco Pressione isso daí Quando faltar no próximo Do último ritual A gente faz essa última Partezinha aí Se a gente fizer essa parte A gente vai estar pulando Uma parte da história Mas ela vai voltar Se fazendo Se avançando Mais do que a história Você vai ter que fazer O resto da história Então não adianta Essa parte que eu ia fazer Era para fazer Depois de uma outra Missão Tem um corripinho Que não queimou ainda Para a gente ver isso daí Vamos lá para a Bruxa Consertar a ponte Então chegamos aqui Como costumava Vamos reparar isso aqui Cara Isso aqui vai ocultar a gente Daquela volta inteira A gente só vem aqui Passa direto Entra aqui É horrível cara Você ficar dando aquela volta Mas eu vou perder Em vídeos anteriores Aqui com vídeos por vocês Agora já era A gente já corta esse caminho todo Se vocês puderem fazer isso O mais grande possível Faça Mandei essa bobeira E é isso aí Para finalizar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar like Se inscreva no canal Tem vídeo todos os dias E live também todos os dias Ative o sininho Para você não perder as notificações As vezes eu faço antes das 19 Outra hora eu faço um pouco depois Dependendo de como está o meu dia aqui Então aproveitem e verifiquem O novo tipo de membro aí Talvez um desses caberá para vocês Se não caberá para todos Aquele beijo que eu conheço E fui!